Novo curso na plataforma Escolas Conectadas mostra como educadores podem aplicar o ensino híbrido. Na mesma plataforma, você também confere como abordar o meio ambiente com os estudantes. Sabe quais ações estão combatendo a fome no Brasil? Esse é mais um Minuto Fundação. Como inovar na prática? Se você é educador e quer explorar o ensino híbrido nas suas aulas, a plataforma Escolas Conectadas tem um novo curso disponível. Lá você vai encontrar dicas práticas de como aplicar o ensino híbrido usando os recursos da sua própria escola. A plataforma Escolas Conectadas também disponibilizou cinco cursos sobre meio ambiente. Uma ótima oportunidade de incentivar a consciência ambiental dos seus alunos. Iniciativas comunitárias estão ajudando a combater a fome no Brasil. Um exemplo disso são as hortas e cozinhas comunitárias, que oferecem alimentos, insumos e até oficinas para as comunidades. Esse foi mais um Minuto Fundação. Até a próxima. Tchau, tchau.